Os agricultores vêm recebendo o corte de terra no tempo certo Ofertado pela Prefeitura Municipal de São Vicente A custo zero São sete tratores cortando terra no município da Serra ao Sertão Eu agradeço por estar recebendo o benefício do corte de terra aqui A chuva está chegando na hora certa, graças a Deus Para nós plantar e precisar colher aqui cereais E agradeço a presença da prefeita Jana e o benefício do trator, graças a Deus Está chegando na hora certa A Prefeitura com esse serviço já deixa a terra pronta Para o agricultor fazer as suas plantações No caso que eu estou com caroço de algodão Aí vou, apranto aqui Aí nós recebemos, é para nós colher É para nós colher, que é muito beleza, é muito interessante A cada um de nós que somos agricultores colher E ter a representação de boas qualidades Jana e Maria, prefeita do município Visitou na Serra de Santana o corte de terra E destacou que em mais um ano vem mantendo compromisso com o agricultor Mais um ano se inicia, né, 2023 E o compromisso sempre presente no meio do inverno, né Que graças a Deus São Vicente está chuvoso, né E hoje estamos aqui na Serra de Santana Que é trazer o corte de terra para os agricultores E vejo nos agricultores que eles estão muito felizes E fico muito mais feliz em saber que estou atendendo no momento certo, na hora certa E o inverno chegou e vai chegar muito mais, vai vir muita chuva Não só iniciamos aqui na Serra de Santana, como também no sertão E pode contar com sua prefeita, né Essa é a gestão de Jana e Maria e Erivan Laurenti E agora agradeço a prefeita de São Vicente Que está lutando melhor, melhor do que o passado para trás E isso aí nós vamos movimentar para frente para ter mais Porque nós com união e paz é o que nós arruma mais